Olá meninas, tudo bem? Olha só gente, eu estou achando que este ano de 2017 está para vir muito laçarote enorme por aí, tá? Então eu vou estar ensinando para vocês o jeito que eu faço esse aqui todo trabalhado na renda, que vai ser esta renda aqui, eu falo que é renda de 4 dedos, ok? Bom, mas eu vou dar uma mostradinha aqui, renda número 70, 50, 50 metros, 70 milímetros, vocês podem estar comprando a peça fechada que é muito mais vantagem, porque se eu não me engano um metro é dois reais, tá? Então eu vou, esse aqui ó, para você ver, esse aqui é grande pra caramba, ele tem mais ou menos uns 15, 15 milímetros, peraí, deixa eu só conferir, então eu pego desta ponta aqui, 15 centímetros e meio só de laço, para 15 centímetros e meio de laço, eu vou ter que estar usando um bico de 8 centímetros e meio, porque senão não segura, gente, ele é muito grande, mas dessa vez eu vou estar fazendo ele na tiara, tá? Então o que a gente vai precisar? De dois pedaços de 69 centímetros, tá? Desta renda aqui de 4 dedos, ó, a gente vai estar, deixa eu esconder essa aqui para não atrapalhar, a gente vai estar fazendo isto aqui, esta é a parte maior da renda, tá? 69 centímetros, você dobra ela direitinho, ok? E vamos estar fazendo isto aqui, fechando, para fazer o primeiro laço, ó, deixa eu ver se está bom, se o centro está ok, eu acho que é aqui, pronto, aqui está, e agora eu vou alinhavar, tá? E o mesmo processo eu vou fazer com a outra, ok? Ah, e lembrando, a parte que eu quero que fique para fora do laço é esta parte aqui, ó, essas voltinhas, pronto, já fiz a minha primeira etapa, viu? Lembrando que esta parte aqui eu deixo para fora, se você quiser, pode estar deixando esta, mas eu acho essa aqui mais bonitinha. Por que que eu trabalho com a fita grande para o laço ficar desse tamanho? É porque esta renda, se você trabalhar com ela sozinha, ela fica toda molenga, então, para ela não ficar molenga, aí eu prefiro dar duas camadas de fita nela, que ela fica melhorzinha. Como eu estou fazendo este laço aqui no olhômetro, tá? Eu vou dar a segunda parte de cima, vou tirar a medida e já passo para vocês. Aí eu fui, já tirei a medida, eu quero dois pedaços de 61 centímetros, ok? E vou fazer o mesmo processo desse aqui, lembrando que você tem que dobrar ela ao meio, tá? E centralizar para poder fazer o laço. Deixa eu concluir. Pronto. Aqui, ó, eu tenho o primeiro, maior, eu tenho o do meio, ok? Lembrando que você pode estar fazendo o maior também, tá? Não tem problema, eu diminuindo este aqui de cima, botando em vez de 60, ou 61, pode botar 60, 49, vocês que sabem, tá? E eu vou pegar um outro tamanho de 47, tá? E vou fazer o quê? Dobrar o meio, vou dobrar desse lado de cá, peraí. Dobro ao meio, esse aqui só vai ser uma peça, tá? Dobro ao meio, pá, assim. Vamos lá aqui, Janaína, isso. E agora vocês vão fechar ele. Deixa eu só fechar esse só. A linha tá acabando, vamos economizar. Vou cortar aqui, pronto. Lembrando que são três partes, tá? E essa daqui vai ficar separada, porque é a que vai vir ao meio, ao meio da peça. Agora vamos para a colagem. Gente, já reparou como é que eu tô fina e educada hoje? Isso tudo é porque eu tô muito estressada, entendeu? Então eu fico assim, uma seda. Quando eu tô estressada, eu fico assim, fina, tá? Uma educação só. Aqui, meus amores, vocês vão colar aquela parte, tá vendo? Ó, ele fica um laço enorme, gente. Vamos colar a última partezinha, tá? Aí esse lado aqui você bota de qualquer maneira mesmo. Mas nas voltinhas, nos outros, eu trabalhei com esta daqui, ok? Aperta bem. Ele vai ficar, isso aqui é um pouquinho largo, tá, gente? Mas é assim mesmo. Eu tô esperando vender muito o laçarote desse aqui agora em 2017. Tá, ainda mais agora por causa dessa novelinha aí, ó, carinha de anjo. Se eu não me engano, vai vir muito o laço grande. Então o pessoal vai começar a pedir. Bom, coisa minha, né? O Silvio Santo me ligou avisando. Bom, tá aqui, já tá coladinho. Agora eu vou pegar o meu arquinho, que já está até encapado. Então, mas antes de eu botar ele no arquinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho de feltro, que eu quero colar o feltro aqui, tá? Porque eu vou colar aqui, eu quero que o arco tenha um bom caimento. Eu não quero que ele fique assim, esticado. Eu quero que ele dê uma voltinha, tá? Então eu vou precisar de dois pedacinhos de feltro. Aí eu tirei a medida já dele e pronto. Nisso vocês podem estar fazendo, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Pego um outro feltro, tá? E corto o maiorzinho um pouco. Pera aí. Faz isso aqui, ó. Pronto. Faça o outro maior, ok? Então eu vou pegar, vou botar um pouquinho de cola quente aqui no meio, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma coladinha, tá? Dou uma arrumadinha. E faço isso aqui, ó. Eu vou falar, vou ser sincera com vocês, tá? Eu acho que eu vou preferir ele na faixa ou no arco mesmo. Aqui, ó, gente. Vocês vão estar fazendo isso aqui, ó. Só vou pedir, só vou fazer uma no buco de pato se a cliente pedir. Porque pra investimento no buco de pato eu não vou fazer, não. Não é uma peça que eu vou deixar pronta. Aquela ali foi a cliente que me pediu pra fazer. Como é uma cliente já antiga, eu peguei e fiz pra ela. Bom, agora vamos fazer a colagem. Eu vou botar um pouco aqui no meio, ó. Assim. E vou botar o arquinho... Deixa eu ver se tá dando pra ver, tá? De lado. Cuidado para não queimar a mãozinha, tá? Mas, infelizmente, eu vou ter que colocar a mão aqui de qualquer maneira, ó. Pra segurar, tá? Aí, agora o que a gente faz? A gente vai pegar o centro do feltro e fazer isto aqui, ó. Mesmo esquema, segura. Ó. Vamos lá, é isso aí. Se queima. Agora vamos pro outro lado. Mesmo esquema. Ó. Passa isso aqui. Aí. Segura. Queima um pouquinho. Quanto mais tu queima, mais a peça sai cara. Entendeu? Ó. Pronto. Aí ele já viu que ele tá dando aquela volta aqui em cima. Ok? Agora vamos pegar esta linha. Essa linha. Ai meu Deus. Essa fita. E vou passar... Nela. No laço todo. Tá? Tenta, é, tipo, puxar o mais forte que você puder, entendeu? Porque, tá vendo? Ele fica grosso dos lados. Porque é muita renda. Ó. Mas dessa casa eu só vou levar... Vou puxar mais uma vez. Meu violão e o nosso cachorro. Se o nosso amor se acabar... Ó. Aqui. Corta aqui. E... Taca ele cola quente. Outra dica que eu vou tá dando pra vocês... É que vocês podem tá colando pérola nele todinho. Aquelas pérolazinhas pequenininhas. Mas não cola com cola quente não, tá, gente? Cola com cola líquida de silicone. Tá? Ó. Arruma aqui. Vai puxando ali. Gente, é um big laço. Sem brincadeira. Olha, aqui eu vou tá dando um exemplo pra vocês, tá? O que vocês podem tá utilizando aqui em cima? Vocês podem tá utilizando um nó, ok? Fazendo aquele nozinho, tá? Ou vocês podem tá utilizando manta de estraço. Deixa eu só fazer... Não, eu vou fechar agora não. Pera aí. Vocês podem tá usando manta de estraço. Mas aí, ao invés de vocês colocarem um pedacinho só, vocês botam cinco. Tá? Porque ele é grande. Então, ele pede uma coisa grande no meio. Ok? Então, eu vou colocar manta de estraço, porque o final de ano tá chegando. E pede muito brilho. Aqui, ó. Boto assim, bem rente. Queima não, amor. Ó. Deixa eu ver se fixou bem aqui, ó. Deixa eu puxar mais, porque é bem grosso. Corta aqui. Venho com a cola quente por dentro. Eu faço isso e seguro um pouco. Agora, vamos concluir a peça. Vou passar a cola quente diretamente aqui no meio. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. E eu vou concluir, ó. Tocando cola no meio todo. Ó. Faço isso aqui. Ó. E aí, ó. Prontinho, gente. Aqui tá mais uma dica de um biga, biga. Um big laçarote. Laçarote enorme, gente. É muito grande. Mais que vocês podem estar investindo, tá? Pra agora, pro final do ano. E se Deus quiser, 2017, só vai dar esse laçarote enorme. Depois eu vou tentar fazer. Tipo assim, no gorgurão, né? No gorgurão, no cetim. Só coisa grande mesmo, tá? Mais uma dica, Janaína Gonçalves, Moça Agulhita Kids. Gente, compartilha aí, porque tem gente precisando, entendeu? E é mais uma ideia. Fui.